A computação no Brasil começou pela pós-graduação, enquanto que os outros cursos começaram pela graduação. Quando nós iniciamos, tinha muito poucos, os dois primeiros no Rio de Janeiro, e aí depois o nosso foi um dos seguintes, mas que fazem parte dessa primeira geração. O PPGC foi criado, né, uma junção de um pessoal que era de hardware, que trabalhava junto a um laboratório de eletrônica digital que ficava no Instituto de Física, e um pessoal de software, principalmente junto do Centro de Processamento de Dados. E aí se juntou e lá em 72 teve a decisão de criar. E a primeira turma é de 73. Os outros cursos de pós-graduação, eles ficaram só do lado do software, e nós pegamos os dois lados. E aí nós oferecemos uma coisa que não estava disponível no mercado brasileiro. Isso aí causou uma atração e uma influência importante depois do crescimento. E já em 75, se pensou, olha, nós temos que qualificar o nosso pessoal, para ter primeiro maior qualidade, maior conhecimento e tal, mas para ter o doutorado. Nós queríamos já avançar para o doutorado. O doutorado vai sair só lá nos 80 e tanto, né. E aí em 83 se criou a primeira turma do bacharelado em ciência da computação, que é o nosso primeiro curso de graduação. Desde que eu entrei já se falava em tornar a computação, a informática, na URGS, independente, não no Instituto. Até que em 1989, né, então o Instituto foi criado formalmente. Hoje o PPGC, ele é um dos maiores programas de pós-graduação em computação do Brasil. Até agosto desse ano, o PPGC já tinha formado quase 1.800 mestres e mais de 400 doutores ao longo desses 50 anos de história. O corpo docente é formado por 55 professores, incluindo permanentes e colaboradores. Hoje a gente tem quase 200 alunos atualmente. São 144 mestrandos e 54 doutorandos. O PPGC sempre teve uma relação muito forte com a SBC e com toda a história da SBC. Os dois eventos que foram a raiz da SBC foram o CECOMO e o CEMICH. E são dois eventos que foram criados aqui em Porto Alegre pelo pessoal que estava lá na origem do PPGC. Seminário Integrado de Software e Rádio. E esse seminário hoje é o evento central do Congresso Nacional da Sociedade de Computação, que continua sendo chamado o CEMICH. Nós tivemos sempre uma participação muito forte na diretoria e no conselho da SBC. Quatro professores nossos foram presidentes da SBC em diferentes épocas. E uma coisa importante é que a SBC, que foi criada e teve a sua sede inicialmente no Rio de Janeiro, acabou vindo para Porto Alegre, para dentro aqui do Instituto de Informática, junto do PPGC. Nós tivemos uma participação e temos uma participação muito forte na criação de eventos, na criação de escolas em várias áreas, para atrair, para formar pessoal do nível da graduação. A gente tem um grupo de microeletrônica muito forte aqui no PPGC também, né? E por causa disso também teve uma relação muito forte com a criação da Sociedade Brasileira de Microeletrônica. Uma coisa que é importante salientar é que toda a indústria de computação e de informática que foi desenvolvida aqui no sul do país, teve uma grande influência do nosso programa, de egressos do programa, criando todas as empresas que desenvolveram computação aqui na região sul. A gente tem empresas aqui que foram dirigidas por ex-alunos nossos, desde aquelas primeiras, mais antigas, Digitel, Autos, etc., como as mais recentes. Um caso bem recente é a Egro, que foi incubada aqui do nosso centro de empreendimentos, que tem alunos de mestrado e de graduação ali. O SEI foi criado pelo Instituto de Informática, pela direção do Instituto de Informática, em 1996. Então, é uma das incubadoras mais antigas que a gente tem no Rio Grande do Sul. Eventualmente, a gente tem alguém que está desenvolvendo pesquisa nos seus laboratórios e que, portanto, está vinculado ao programa de pós-graduação, ao PPGC. E aí, são pessoas que são tecnicamente muito competentes, mas que não têm a menor ideia de como é que faz para gerar negócio. Eu faço um trabalho de pesquisa, vejo potencial naquilo para virar um produto, para virar um serviço, e visto na geração de startups, a gente consegue envolver, então, alunos e envolver professores nesse novo negócio, que vai acabar gerando postos de trabalho, que vai vender os seus produtos e que vai gerar imposto que reverte para a sociedade de novo. Nota que, ao longo dos anos, nós fomos migrando da tecnologia para a ciência. E hoje, nós estamos desenvolvendo muita ciência, em todas as áreas. É, eu acho que a gente passou por um período muito interessante de amadurecimento, do jeito como tu media pesquisa em informática no Brasil. A gente era um grupo de pessoas, internacionalmente, que usava muito conferências. E as outras ciências disseram, olha, nós aqui somos medidos por número de artigos em revista. E vocês só fazem conferência. Então, nós chegamos aqui no curso e no Brasil inteiro, a gente chegou a uma conclusão, assim, como ciência, a gente tem que ter publicação em revista. Mas não podemos prezar as publicações em congresso, porque a velocidade que nós estamos transformando o mundo e nos transformando também é muito alta, né? Depois passamos nos diversos níveis de avaliação e estamos no nível 7, que é o último, que é a avaliação de qualidade da CAPES, desenvolvida há bastante tempo. Hoje, o programa, ele divide a sua pesquisa em sete áreas de concentração. Então, computação visual, ciência de dados e engenharia de software, projeto de sistemas eletrônicos e computacionais, sistema de computação, teoria da computação, inteligência artificial e rede de computadores. E dentro dessas sete áreas de concentração, a gente tem 18 linhas de pesquisa. Esse conjunto de áreas, esse conjunto de linhas, ele consegue comportar o escopo de pesquisa que a gente desenvolve no programa. Olha, o programa de pós-graduação, ele dá todo o suporte para que o aluno precise, tanto é para as salas de estudos, laboratório, biblioteca, as informações, a hora que precisar e chegar na secretaria do pós-graduação, a gente está ali para ajudar, faz o que pode. Isso aí se deve a uma, eu acredito, né? Uma participação ativa de técnicos administrativos, professores e alunos, todos voltados para a evolução do curso. Quatro prédios, dois andares e toda essa parte de infraestrutura de rede é interligado em torno de 600, 800 computadores. E tudo isso somos nós que gerenciamos, a equipe de TI do Instituto que gerencia essa parte. E principalmente a parte de laboratório de pesquisa da pós-graduação. Nós temos competência, nós fazemos pesquisa de qualidade e, portanto, a gente gradativamente está sendo reconhecido exteriormente como um grupo de ponta. Muitos professores, eles acabam colocando os alunos ou no intercâmbio, ou numa coautoria de trabalho, ou numa colaboração de projeto com parceiros internacionais. Isso dá um suporte bem forte para os alunos também. Eu tenho alunos espalhados, eu tenho alunos na Espanha, eu tenho alunos na França, na Suíça, nos Estados Unidos. Isso é importante porque isso mostra que a qualidade da nossa formação é muito boa, porque senão eles não alcançariam o lugar lá no exterior. Nós também temos uma forte participação em entidades científicas internacionais, na IFIP, International Federation for Information Processing, e em outras sociedades da IEEE, por exemplo, que é a grande organização internacional que reúne os engenheiros eletrônicos, eletricistas. Muitos dos nossos alunos, ou egressos no caso, hoje são professores em instituições renomadas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu acho que na pós-graduação a gente tem feito uma coisa boa, que é ensinar as pessoas a pensar diferente. Olhar um problema com outro jeito, com outro ângulo, para chegar em lugares que não forçosamente são óbvios. Eu acho que isso aí é um impacto perene da pós-graduação, que fica por resto da vida. A tecnologia aquela que você trabalhou, ela vai desaparecer. Mas o jeito de pensar no mundo e nos problemas, ele fica. E isso é um treinamento muito interessante. A gente vê ao longo do tempo a diferença que um aluno que fez doutorado e outro que não fez, o jeito de pensar é muito interessante isso. Então a gente vê pelos nossos egressos. A gente tem egressos hoje que fizeram mestrado ou doutorado no PPGC e estão trabalhando no Google, no Facebook, no Uber, na NVIDIA, na IBM e por aí vai. Pensando nesse lado mais do mundo do trabalho, do mundo das empresas, a gente tem alunos posicionados em empresas que hoje são reconhecidas como empresas de ponta. Eu acho que é uma crença nossa, institucional, de que esses mundos, o da pesquisa e o do mercado de trabalho, eles não estão separados. A indústria nos realimenta com as situações, com os problemas e nós pensando em resolver os problemas existentes, vamos atrás. E tentamos entender se os requisitos que estão sendo pensados, se as estratégias que estão sendo pensadas, se os mecanismos que estão sendo pensados para resolver os problemas são aderentes. Se a gente for ver, os problemas, a maioria deles, eles não são problemas de computação, eles são problemas da sociedade. Mas a solução, frequentemente, ela passa pela computação, né? Um pedaço dela é a computação que resolve. Então, hoje nós estamos em uma situação muito mais confortável que os pioneiros, né? A gente tem que tirar o chapéu para essa turma aí que começou, porque, olha, precisava de coragem e precisava de visão. Obviamente, eles tiveram as duas, né? A gente é muito grato, assim, a uma geração de pessoas, né? Que teve uma visão, né? Imagina, não era uma visão trivial e nem óbvia, né? Então, dá para dizer tranquilamente que esses 50 anos são 50 anos de pioneirismo, né? Que seguem muito forte, ainda hoje, né? Talvez tão forte quanto lá atrás, né? E com essa abrangência incrível, isso dá uma dimensão da importância, da relevância desse programa para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Primeiro, de Porto Alegre, Gaúcha, com certeza, e do Brasil também, não tenho dúvidas. E com os nossos egressos estando hoje em qualquer lugar do mundo, porque não dizer também ajudando a construir essas transformações em nível mundial.